Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me a um lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Leva-me a um lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu morro Eu não suportaria Eu morreria sem ti Sem ti, Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza